O deputado federal, Eliton Fagundes, participou nesta quarta-feira da sessão solene em homenagem aos 70 anos da consolidação das leis do trabalho realizada na Câmara dos Deputados. O republicano destacou que a criação da CLT representou um avanço nas relações trabalhistas, em especial na proteção aos trabalhadores. Mas passados 70 anos, está sendo desafiada a se reinventar e ajustar-se aos novos tempos. Não queremos acabar com a CLT, queremos aperfeiçoá-la. E hoje é claro que a relação trabalhista mudou demais. Então nós temos que avançar, precisamos evoluir mais para isso, precisa discutir com a sociedade, ouvindo todos os setores, reforçar ainda mais o sistema sindical. Enfim, nós temos que fazer com que essa reforma trabalhista venha de todo o anseio da sociedade, ou seja, discutindo com todos os setores para que, assim como tiveram a coragem lá em Getúlio Vargas de criar a CLT, nós precisamos renovar a CLT. Em apoio ao parlamentar matogrossense, o ministro do Trabalho, Manuel Dias, destacou que mudanças e melhorias devem ser feitas para atender tanto trabalhadores quanto empregadores. Mas a essência da CLT precisa ser mantida. A CLT ainda é o principal marco regulatório do trabalho no Brasil. Muito se fala na sua modificação, na sua flexibilização, mas ela tem acompanhado a modernidade, os avanços, as novas tecnologias. Mas ela ainda é fundamental que se mantenha, porque não há outro instrumento melhor que demonstrou na sua execução nesses 70 anos que faça a relação entre patrões e empregados. Márcio Franca, representante da Confederação Nacional da Indústria, destacou que o empresariado quer manutenção dos direitos conquistados pelos trabalhadores e está aberto a propostas para que as relações trabalhistas sejam aperfeiçoadas. Nós consideramos que vários itens têm que ser trazidos à discussão para que haja um aperfeiçoamento. Ressaltando aqui que, obviamente, o empresariado quer realmente a manutenção desses direitos conquistados pelo trabalhador, mas existe um contexto hoje que é muito diferente de quando a sua edição da CLT em 1943.